Isso derruba o Moraes, a jogada já está em curso. Um amigo ontem me mandou um vídeo do Gustavo Gaia, o nosso querido deputado Gustavo Gaia, e ele mostrando toda essa jogada, que certamente irá derrubar o Alexandre Moraes. O mais interessante é que essa jogada que o Gustavo Gaia mostrou no vídeo de ontem, vou mostrar um pedaço para você, é a mesma jogada que eu venho falando para vocês há algum tempo. Eu tenho mostrado todos esses detalhes, já há algum tempo. Talvez por eu morar aqui nos Estados Unidos, eu venha explicando as coisas que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos, antes mesmo das pessoas no Brasil conseguirem observar isso. Ou talvez, quem sabe, o Gustavo Gaia também segue o nosso canal e viu essa ideia. Mas a realidade é, se você fizer parte do nosso grupo da trincheira, se você estiver comigo na trincheira, certamente você vai ficar sabendo de coisas que ninguém fala. Então, se você ainda não faz parte da trincheira, pergunta para alguém, o que é essa trincheira? O que é a trincheira? Bom, vou botar ali no comentário o que é a trincheira. É um grupo onde nós estamos juntos, é o único lugar que eu estou. Se você quiser conversar comigo, bater papo comigo, estar junto como uma família, nós criamos esse grupo da trincheira, onde eu estou ali, porque muitas coisas que a gente não pode falar aqui, nós podemos falar lá. Você sabe disso, né? Se eles derrubaram o X, então eles podem derrubar qualquer outro canal. Então, venha para a trincheira. E na trincheira também, é um propósito que nós temos para a independência. Se você gosta do meu trabalho, você acha que a gente faz um trabalho jornalístico sério, então apoie o nosso trabalho, apoie a nossa independência, entre na trincheira. Então, vamos lá, galera. Eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Colabora aí, compartilha com seus amigos, joga lá em tudo quanto é lugar, para que a gente alcance o maior número de pessoas possível. O que estamos falando? Na queda do Alexandre de Moraes. Ele será derrubado. Por quê? O que vai acontecer para derrubar o Alexandre de Moraes? Vamos aqui, junto com o Gustavo Gaia, explicar para você toda essa jogada que eu já venho falando há algum tempo para o pessoal da trincheira. Vamos lá. Vou botar aqui esse vídeo. É o nosso querido Gustavo Gaia. E nós iremos, juntos, fazer uma análise sobre o que ele fala. Vamos lá. Mas parece que, finalmente, uma tempestade perfeita está se formando no futuro de Alexandre de Moraes. A impressão que eu tenho é que, de alguma forma, isso é intervenção divina. A culminação de fatores que estão prejudicando a continuidade dessa ditadura que ele tem. Pessoal, vai no comentário e bota ali quem é que acredita que o Alexandre de Moraes vai cair. Você que acredita que o Alexandre de Moraes vai cair, coloca um. Você não acredita que nada vai acontecer, coloca dois. Vamos ver o que o pessoal está acreditando aí. Vamos lá. Luiz Taurá no Brasil. Tentou, não. Pode-se dizer até que ele teve êxito em vários aspectos. Mas, nas últimas semanas, nós tivemos a família Montalvani, no qual um laudo do perito técnico mostrou que quem deu um tapa na cara, na nuca do Montalvani foi o filho do Alexandre de Moraes. Nós temos aí o banimento do X, que fez com que o país inteiro acordasse para o fato de que Alexandre de Moraes está cometendo abusos de poder e censurando a população. Nós temos as divulgações das conversas de seus assessores e até mesmo trechos dele mesmo em grupos do WhatsApp, onde ele fazia um alvo e depois determinava como que esse alvo seria penalizado. Ou seja, o aparelhamento total da máquina estatal para perseguir pessoas comuns e até mesmo parlamentares. Nós tivemos recentemente o Twitter Files também, que o Elon Musk publicou mostrando as decisões ilegais do Alexandre de Moraes e da sua turma contra pessoas no Twitter e nas redes sociais. Tudo isso está se culminando parece que de forma divina. Não tem explicação para essa coincidência. Mas o pior está por vir. Alexandre de Moraes até o momento está brigando com o empresário americano, uma das pessoas mais ricas do mundo, mas uma pessoa que não tem em si o poder de interferir no Estado americano contra o Alexandre de Moraes. isso está prestes a mudar. Donald Trump vai ganhar as eleições nos Estados Unidos. As últimas pesquisas mostram que ele vai ganhar. E aí que vem a questão, a situação onde a vida do Alexandre de Moraes vai realmente virar um inferno. Esse trecho aqui explica bastante coisa. O bilionário Elon Musk é um dos nomes cotados para compor essa comissão. O empresário já demonstrou várias vezes que teria muito interesse em participar da administração pública. Muito bem. Meu querido Diogo da Luz, caso o Donald Trump venha se sagrar vencedor na eleição dos Estados Unidos, essa proximidade dele com o Elon Musk, dizem que o Elon Musk está doando 45 milhões de dólares por mês para a campanha do Donald Trump. Faria com que o Brasil passasse a se tornar adversário dos Estados Unidos, uma vez que a gente sabe que, como em todo local, o poder empresarial tem muita penetração na Casa Branca. Pessoal, aqui a gente tem que corrigir algumas coisas. Na verdade, o Elon Musk não está dando 45 milhões por mês para o presidente Donald Trump. Isso não é verdade. Isso foi uma coisa vazada aqui nos Estados Unidos, mas o próprio Elon Musk já disse que não, ele nunca falou isso. A ajuda do Elon Musk é muito maior do que 40 milhões por mês. A ajuda do Elon Musk é que ele está conseguindo 800 mil votos. o trabalho do Elon Musk é conseguir 800 mil votos para o presidente Donald Trump. E não são 800 mil votos em qualquer lugar, mas nas áreas de batalha. Ou seja, é muito importante e muito interessante essa jogada dele. Todas as sextas-feiras ele se reúne com visionários e com estrategistas para como conseguir esses 800 mil votos. Agora, aqui ele falou um ponto interessante, que as pessoas talvez não sigam o meu canal, não entenda, não está na trincheira, não está entendendo. Eu já venho falando disso aqui há algum tempo. O X no Brasil não dá muito dinheiro. Então, a questão, ah, Fábio, ele está perdendo. Cara, o X no Brasil não é nada comparado com a fortuna do Elon Musk. Então, o X no Brasil não é uma questão financeira. Perder o X ou não por questão financeira não faz diferença nenhuma para ele. É uma coisa muito maior que isso. Ele tem o X como se fosse um filho dele. o X para ele é como se fosse o filho. Starlink é como se fosse o filho primogênito. Então, o que acontece? Não tem como o Alexandre Moraes derrubar o X, derrubar o Starlink, destruir, entre aspas, a família do Elon Musk e o Elon Musk simplesmente esquecer desse ditador. Então, o que acontece? O Elon Musk vai trabalhar junto com o presidente Donald Trump se o presidente Donald Trump ganhar essas eleições. Mas não é somente o Elon Musk. É o Elon Musk. Nós temos senadores dos Estados Unidos como o Ted Cruz e nós temos vários outros deputados também que eles já estão indo para cima do Alexandre Moraes. Então, não é somente o Elon Musk, não é somente o presidente Donald Trump, mas nós temos senadores, Marco Rubio, Ted Cruz, nós temos deputados, todos observando a ditadura que está no Brasil. Até mesmo foi noticiado hoje que o Washington Post, quer dizer, totalmente esquerdista, é contra, criticou a censura do X. Cara, o Washington Post, né, o, o, não o New York Times, mas o outro, o, o, o The Economist criticou a censura do Twitter, ou do X. ou seja, o negócio está ficando cada vez mais sério. O mundo todo está vendo o absurdo que é o ditador do Brasil. Vamos lá, continuando, vamos lá. Donald Trump convidou o Elon Musk para trabalhar junto com ele na sua administração. Chegou até mesmo a mencionar a criação de um ministério de eficiência pública para o Elon Musk poder cuidar desse ministério. Ou seja, o Elon Musk seria uma espécie de ministro no governo do Donald Trump. Agora, você imagina, o Elon Musk nos últimos semanas está falando abertamente que o Alexandre Moraes é um criminoso, é um criminoso que se disfarça de juiz, que ele está fazendo decisões ilegais, que esse cara tem que ser preso. Agora, nós estamos vendo a real possibilidade do Elon Musk sair da posição de apenas um empresário, embora seja um dos mais ricos e mais influentes do mundo, mas estar dentro da máquina da Casa Branca dos Estados Unidos, cuidando dos Estados Unidos. Ele teria o poder de realmente usar toda a força estatal americana, que é a maior do mundo, contra Alexandre de Moraes. Quais seriam as possíveis reações? Obviamente, seria suspender o visto do Alexandre de Moraes, apreender os bens que o Moraes tem. Aqui vamos ajudar o Geyer um pouquinho sobre essa situação nos Estados Unidos. O Elon Musk já falou o que ele faria. O Elon Musk disse que o que está acontecendo com ele no Brasil iria acontecer com o Brasil também. Você lembra? O Elon Musk já falou isso. Ele falou, olha, o Lula tomara que ele goste de viajar de avião, esses aviões aí, como é que fala? Não é privados, não, esses aviões comerciais. Você lembra que ele falou isso? Então, ele está dizendo, aí o próprio Elon Musk falou que o Alexandre de Moraes tem que sofrer sanções e aqueles que estiverem ao redor dele tem que sofrer sanções também. Quando o avião do Maduro foi preso pelos Estados Unidos, o Elon Musk falou a mesma coisa, que o avião do Lula tem que ser preso por ele estar se associando ao Alexandre de Moraes e companhia. Então, ele já está dizendo o que ele vai fazer se, no caso, o presidente Donald Trump ganhar as eleições. Lembrando a você que nessa terça-feira, às 21 horas, no outro canal, nesse canal aqui, que é do Fábio Tom, aqui, aqui está, está vendo aqui? Fábio Tom, nós faremos a nossa tradução ao vivo. Nós iremos transmitir o debate do Trump com o Kamala Harris ao vivo nesse canal. Fábio Tom. E diga de passagem, se você puder dar um joinha, vai ali e aperta ali um valeu. Todo mundo um valeu. Você que está assistindo aqui agora, você pode se inscrever, valeu. Você que vai assistir depois, você pode apertar esse coraçãozinho ali e doar um valeu para a gente. Dois reais, cem reais, cinquenta reais, o que você puder, se você acha que esse vídeo é um vídeo que valeu. Se você acha que esse vídeo valeu, doe um valeu para a gente. Vamos voltar aqui, nosso querido Gustavo Gaia, continua aí. Então, já foi falado o que ele vai fazer. E várias outras situações, como, por exemplo, impedir que organizações americanas ou ONGs americanas financiem qualquer coisa que Moraes faça parte. Vocês entendem as consequências disso? Do mundo, ter um ministro da Suprema Corte banido dos Estados Unidos por ser criminoso, considerado criminoso e antidemocrático? Isso nunca aconteceu, mas se o Elon Musk fizer parte da administração do Donald Trump, tudo leva a crer que o Donald Trump vai ganhar, a vida do Alexandre de Moraes vai ser um inferno. A preocupação principal dele não vai ser as nossas opiniões nas redes sociais mais. Vai ser como sobreviver, tendo se tornado o inimigo número um do governo americano. É isso que está prestes a acontecer. Alexandre de Moraes será um dos inimigos principais do governo americano. Donald Trump já não gosta do Alexandre de Moraes, pelo que ele tem feito ao longo dos últimos anos aqui no Brasil. Agora, ninguém desgosta mais do Alexandre de Moraes do que o próprio Elon Musk, que teve suas empresas confiscadas no Brasil. Pare para pensar, um cara que teve a sua empresa ilegalmente confiscada no Brasil, ou outra empresa banida no Brasil, que teve que retirar seus empresários aqui por medo deles serem presos, pode fazer parte da administração do governo americano a partir do ano que vem. As consequências disso, nenhum analista político é capaz de conceber, porque são tão inéditas e tão inusitadas, mas a certeza é Alexandre de Moraes se tornará o inimigo da maior democracia do mundo. Como ele poderá continuar usando a narrativa de que é um defensor da democracia, sendo que aqui a própria imprensa já abandonou e já percebeu que o que ele tem feito na verdade corresponde a um risco à nossa estabilidade jurídica, a investimento internacional, nossa liberdade de expressão e liberdade jornalística. Vamos rezar, vamos torcer para que Donald Trump ganhe, Elon Musk entre no governo e aí sim começará o fim do Alexandre de Moraes. Se nós não começarmos esse fim agora com o pedido de impeachment, com essa pressão popular que a gente tem feito, que tem dado muito certo, a cada dia nós temos mais senadores se juntando ao grupo da democracia, nós temos mais deputados federais se juntando ao grupo da democracia contra os desmandos e as ordens ilegais e o abuso de poder de Alexandre de Moraes. Sim, sensacional, sensacional aí. Eu concordo com o nosso querido Gustavo Gaia, tem sido sensacional. E lembrando a vocês, pessoal, que nós temos duas recados para você. No sábado, quem é que vai estar na Paulista? Bota sete. No dia sete, você vai estar na Paulista? Bota sete. Fábio, eu não posso estar na Paulista, eu estou meio doente, eu moro muito longe. Então, existem várias pessoas que não poderão ir. Então, se você não puder ir na Paulista, nós estaremos fazendo a live ao vivo. Então, nós estaremos ao vivo, transmitindo para o mundo todo, transmitindo para o Elon Musk. Vamos entrar ao vivo e transmitir no X para o Elon Musk, para que ele veja que o povo brasileiro quer o impeachment do Alexandre de Moraes. Não é só ele que vê que o Alexandre de Moraes é um ditador. o povo brasileiro também vê. E lembrando a você também, para botar mais aí fogo, né, nessa fogueira, o braço direito, o outro braço direito, o Miller, que era o braço direito do presidente Donald Trump, também foi detido pelo Alexandre de Moraes em Brasília. Então, o presidente Donald Trump, que já ligou para o presidente Bolsonaro, já conversaram, claramente que eles sabem tudo o que está acontecendo. Então, isso é muito interessante. Então, vamos lá. Então, acreditamos que certamente se Trump ganhar, e tudo indica que vai ganhar, porque agora a Kamala Harris estava bem à frente do Trump, agora as casas de apostas já botam o Trump passando a Kamala Harris e ficando na frente. Claro que eles vão tentar prender o presidente Donald Trump essa semana. Vamos ver no que vai dar, né? Se o Trump for muito bem no debate, provavelmente eles vão tentar prendê-lo. Vamos ver o que vai acontecer, porque eles vão tentar de tudo para que o Trump não ganhe essas eleições. Agora, mudando de assunto, algumas pessoas têm falado umas besteiras aí, e a gente está aqui, né, junto com o pessoal da trincheira, para ajudar a você a entender o que está acontecendo no Brasil. O presidente Bolsonaro, muitas pessoas estão dizendo que ele disse que ele acha ruim ou que é ruim impeachment um juiz da Suprema Corte. Aí, muitas pessoas com uma falta de capacidade de interpretação de texto, que é um problema sério no Brasil, muitas pessoas não conseguem interpretar um texto, não entenderam o que o Bolsonaro falou. O Bolsonaro simplesmente falou o óbvio. É ruim para o Brasil quando um presidente é impeachment. É ruim para o Brasil quando um juiz da Suprema Corte é impeachment. O que o Bolsonaro está dizendo? O Bolsonaro está dizendo que não é o ideal. O ideal seria um juiz não fazer merda. O ideal seria um juiz não ser um ditador. O ideal seria um presidente não roubar, não cair em corrupção para que ele seja impeachment. Porque quando há um impeachment de um presidente fica feio para o país. Quando há um impeachment de um juiz fica feio para o país. Não quer dizer que ele é contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Ele está dizendo que se o Alexandre de Moraes for impeachment e tomara que seja e isso queira você ou não é ruim para a imagem de um país. é isso. Vamos, pelo amor de Deus, pessoal. Eu estou vendo umas coisas que estão acontecendo e vou falar mais às 15 horas para vocês hoje. É que, por exemplo, uma jogada para dividir a direita. Quem é a direita? A direita é só eu e você. Eu e você, o pessoal da trincheira, nós somos direita. Não estou falando de político. Eu e você, nós somos a direita. E a jogada do sistema é dividir a gente. É isso que estão tentando fazer. Querem dividir a gente. Querem dizer que o Bolsonaro falou aquilo. Querem dizer que o Tarcísio falou aquilo. Poxa, quando você vê o jornal, e tem um youtuber notificando isso. Ah, que o Tarcísio foi pedir ajuda ao Moraes. O Tarcísio foi pedir ajuda para o Moraes liberar o X porque dá ruim. Aí o Moraes falou, nem fale isso, nem pense isso. Aí quando você lê a matéria, a matéria do Metrópolis, Merdópolis, aí os youtubers lêem e falam isso como se fosse a absoluta verdade. Pelo amor de Deus, cara, leia a matéria. A própria matéria diz, ah, de acordo com pessoas ao seu redor. Ah, de acordo com minhas fontes. Mas não é de acordo com o Tarcísio. Não é o Tarcísio que falou. E o mais interessante, não sei se vocês observaram isso. Vamos para cima do Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro disse que não quer o impeachment do Bolsonaro. Não foi isso que ele falou. Ele falou que não é bom. Não é bom para um país. Fica feio para o país. Isso é fato. Todos nós sabemos que isso é fato. Fica feio para o país. O país, ele fica feio quando isso acontece. Então, isso aqui é fato. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não sei o que aconteceu aqui. Ah, está tudo bem. Vamos lá. Então, isso é fato. Fica ruim para o país. E aí, eles vão e dizem, ah, mas o Tarcísio quis se unir ao Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes. Só que o outro jornal disse o seguinte, que o Moraes convidou o Tarcísio para uma janta e o Tarcísio recusou. Mas, espera aí, como que o Tarcísio pede ajuda ao Alexandre de Moraes e no mesmo negócio ele recusa um jantar? Bom, se ele recusou um jantar, ele mostra que realmente ele não está com o Alexandre de Moraes e está contra. Então, pessoal, não vamos acreditar em matérias de jornais de hoje dizendo que as pessoas ao redor de não sei quem disse isso. Porra, não dá para acreditar nessas coisas. Para que a gente acredite no que o Bolsonaro fala, tem que sair da boca do Bolsonaro, porque essas pessoas inventam muito. Para acreditar no que o Tarcísio fala, tem que sair da boca do Tarcísio, porque essa galera mente muito, eles querem dividir a gente, eles querem que a gente fique brigando para que o Alexandre de Moraes não caia. Então, nós temos que ir para o dia 7. No dia 7, vamos fazer o máximo, levar o máximo de pessoas possível. Vamos fazer esse trabalho, pressionar, mandar e-mail para os senadores, vamos falar para o senador voltar para o impeachment. E lembrando que no dia 9, na segunda-feira, será apresentado o pedido de impeachment. E também vai ser feita uma instrução, vão parar tudo. Então, é isso que tem que fazer. Agora, seria muito bom se o povo brasileiro se levantasse. Vocês, vocês são sensacionais. Vocês são pessoas que despertaram. Vocês, muitos de vocês estão na trincheira comigo. Vocês sabem o que a gente está falando. São pessoas despertas, pessoas inteligentes, pessoas que estão fora da bolha. Mas, muitos brasileiros ainda dormem. Por quê? Porque o que está acontecendo no Brasil hoje era para que o Brasil todo parasse. Era uma greve geral. Parar tudo, o Brasil todo para. Já teria caído. Mas, como eu sempre falo para vocês, uma condicional. O Alexandre de Moraes só vai cair se isso, isso, isso acontecer. Por exemplo, se milhares de pessoas forem à rua. Imagina, 10% da população brasileira na rua, 20 milhões de pessoas na rua. Não tem quem aguente. Não tem ditador que fique de pé com uma coisa dessa. Então, mas vamos ter 10 milhões de pessoas na rua? Obviamente que não. Esse que é o problema. Vamos parar o Brasil inteiro? Não. Esse que é o problema. Talvez a gente venha parar o Brasil um dia. Talvez. Tem que começar de algum lugar. Mas precisamos parar o Brasil para que tenha resultado. Agora, se continuar como nós estamos, vamos torcer para o Donald Trump ganhar as eleições junto com o Elon Musk e para cima mais uma vez do Xandão. Porque aí as coisas podem acontecer. O bom da nossa notícia aqui é que nós temos vários caminhos para conseguir derrubar o Alexandre de Moraes. vários são os caminhos. Então, vamos tentar todos eles. Vamos buscar todos os caminhos e ver qual desses caminhos verdadeiramente irá derrubar o Alexandre de Moraes. Aí eu ia falar, terminar para você falar sobre isso aqui, já ficando tarde, porque eu não quero fazer um vídeo muito extenso, mas eu vou falar mais sobre isso aqui depois. Mas, isso aqui, eu queria só mostrar para você como é que são as coisas. Olha só isso aqui, pessoal. Vamos lá. Onde estão essas meninas? Mexeu com uma, mexeu com todas. Mexeu com uma, mexeu com todas. Elas já apareceram? Olha isso aqui. Sem comentários. Esse aqui, não vou falar nada. Você tem o padre Leite Moça e você tem o outro aí que não vou nem fazer comentários. Mas aqui tem comentários. Ministra Nelly Franco relatou a sede de Silva Almeida, a integrante do governo Lula. É o governo da suruba. É o governo da suruba, o governo da roubalheira, é o governo da corrupção. Agora, você não tem mais o Bolsonaro. E o que nós temos agora? É corrupção todas as semanas, é suruba todas as semanas, cada dia pior. Cara, que saudade do Bolsonaro. E para os vagabundos, só tem, só resta uma coisa, faça o L. Deus abençoe a todos vocês, tem um dia maravilhoso, entra no nosso outro canal, porque todos os dias, às 15 horas, nós temos uma live contigo. Tá bom? Tchau, tchau. Te vejo mais tarde. Um abraço.